Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, tô mexendo aqui no computador, né? Mas vamos falar pra vocês aí sobre o jogo de... daqui a pouquinho não, em 7 horas da noite da copinha, quartas de finais e a gente vai trazer tudo que é informação, tudo que é notícia e aonde vai passar o jogo e se o Botafogo pode sim sonhar com essa semifinal. Primeiro peço pra vocês se inscrever no canal, deixar seu like, participar, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo pra vocês, um calor ensurdecedor aqui no Rio de Janeiro, mas a gente tá aqui pra gravar vídeo e pra deixar vocês bem informados. Vamos lá, o jogo é hoje Botafogo e América Mineiro, Botafogo que tá nas quartas de finais, se venceu o América Mineiro vai pra semifinais, a campanha do Botafogo é só cobrança de pênalti, né? A gente passou pela segunda fase, cobrança de pênalti, terceira fase, cobrança de pênalti, oitava de finais, cobrança de pênalti, três disputas por pênalti, o Botafogo foi muito bem. Eu vou dar uma passadinha aqui na tabela, se a gente vencer a gente enfrenta o Mirassol ou o Santos que jogam hoje nove e meia da noite. Lembrando, o América Mineiro sofreu pra se classificar, se classificou com cinco pontos, dentro do grupo dele também tinha outros com cinco pontos, então foi pelo saldo de gol, nas duas primeiras fases, de segunda e terceira fase da Copinha, o América Mineiro foi pros pênaltis, então é um time que também se classificou em pênaltis, também sabe bater pênaltis, então o Botafogo tem que jogar hoje pra vencer. O Botafogo precisa mostrar pro torcedor que precisa convencer. Ah, Diego, mas será que com esse time dá pra convencer? Eu também fico na dúvida, vou ser sincero pra vocês, eu fico totalmente na dúvida, eu não sei se esse time é um time que vai jogar bonito e vai trazer 2x0, 3x0 fora o baile. Mas a gente é botafoguense, pode ser que eles estejam animados, o Gabriel Tigrão vem e faça um grande jogo, o Maranhão que fez um bonito gol de cabeça no último jogo, faça algo além, porque é a oportunidade deles, né, é a oportunidade deles. A gente sabe que todo mundo que passa pela categoria de base, a Copinha é super importante. Então a Copinha é super importante para esses jogadores. A gente não sabe se vão ser utilizados no profissional, o Cauê é super, mega jogadorasso, né, um jogador com muita qualidade técnica, com muita situação ofensiva, o Raí também se destacando, o Wendel Lessa perdeu o pênalti na última partida, mas vem jogando bem. O Barreto, o Lucas Barreto, goleiro também, jogando um futebol fino. Tem o Jefinho também, que vem se destacando. Então agora é esses caras que têm a qualidade, sobressair e falar, vamos vencer hoje o América Mineiro. Vai ser um jogo fácil? Não vai. Vai ser sofrido? Vai. É Botafogo. Mas eu acredito na vitória. O jogo começa 7 horas da noite, transmissão do Esporte TV e você vai saber tudo aqui no canal de fogo. Então peço a sua inscrição, peço seu like, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Beijo grande no coração de todos, um abraço, like, se inscreva, participe e até o próximo vídeo. Lembrando que o próximo vídeo tem muita coisa bacana de curiosidades, né, espero que vocês gostem também. Abraço, fui!